Existem vários eventos, principalmente na Coreia do Sul, que tem o objetivo de fazer as pessoas conhecerem e até interagirem pessoalmente com as suas celebridades favoritas. Na teoria, seria um momento muito lindo entre fã e ídolo, mas na prática, as coisas nem sempre saem como esperado. Alguns momentos ficaram marcados negativamente para os idols pela forma negativa que eles foram tratados pelos seus próprios fãs, sendo ignorados ou até completamente rejeitados pela plateia. Nesse vídeo, eu vou falar sobre alguns desses revoltantes casos. Não se esqueça de se inscrever no canal para você receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar, deixar um like e um comentário embaixo. E agora, para o vídeo. Um vídeo que mostra o integrante J. Ryuk do Treasure sendo completamente rejeitado por uma fã durante um fã-meeting apareceu na internet há alguns dias. Muitas pessoas, fãs ou não do grupo, acharam completamente sem noção o fato da menina ter se recusado a interagir com ele durante o evento. Ela interage e brinca normalmente com todo o grupo, mas na vez do J. Ryuk, ela simplesmente manteve distância e se afastou quando lhe estendeu a sua mão. J. Ryuk, ela se afastou quando se afastou quando lhe estendeu a nossa fã. J. Ryuk, ela se afastou quando lhe estendeu a sua mãe. J. Ryuk, ela se afastou quando lhe estendeu a sua mãe. Existem diversos outros momentos onde fãs ignoraram os idols em eventos e até de maneiras muito mais escrachadas. Como por exemplo, em um fã-meeting do BTS no começo da carreira do grupo, quando uma menina simplesmente passou pelo V sem nem olhar no seu rosto. O idol visualmente se sentiu desconfortável pela atitude dessa fã e não escondeu a sua expressão de tristeza. Outro momento em que o Terry Young lidou com uma atitude ruim de uma fã do grupo foi ainda pior. Ele estava animado cantando rapper de cypher e brincando com as pessoas do evento naquele dia, quando decidiu levar o seu microfone até uma menina que tinha acabado de chegar na sua mesa. Para a surpresa do idol, a sua brincadeira foi completamente rejeitada quando a moça empurrou a sua mão com o microfone para longe, deixando ele com uma cara evidente de frustração. Apoio 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 Durante um evento do Blackpink, cada uma das meninas segurava um potinho de sorvete para entregar para os seus fãs. O problema nisso tudo é que muitos acabaram ignorando a Jenny e indo direto para as outras integrantes, deixando ela visualmente um pouco triste. Quando o Ki-Pierre debutou no ano passado, uma polêmica surgiu acerca de como os fãs coreanos do grupo tratavam a Barrie, que é estrangeira. Um acontecimento que deu força a essa teoria de que eles tratavam ela diferente para o lado negativo, foi quando, durante um evento, todas as integrantes, com exceção dela, ganharam presentes. Vídeos daquele dia focavam bastante nas meninas com os seus presentes e o quão triste ela teria ficado sendo esquecida pelos seus fãs. Um episódio similar aconteceu com o Ki-Pierre. com a Lily do Animix alguns meses atrás. Enquanto todas as integrantes ganharam presentes durante o evento, como tiaras, chapéus e brinquedos, ela não recebeu nenhum sequer. Sua feição de tristeza acabou ficando ainda mais evidente quando as meninas se juntaram para brincar com os seus presentes e ela parecia um pouco distante e deslocada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E que apesar de parecer desapontado, tentou manter o seu otimismo. O Lee Serafin, apesar do seu sucesso, teve um começo muito turbulento com seis integrantes. A ex-integrante e maquinê do grupo Kim Garam recebeu diversas acusações de ter cometido bullying durante a sua adolescência. O resultado disso foi que até a Hybe tomar a decisão de tirá-la do grupo, a Garam era constantemente ignorada. Cheering for Lesser Afin members, except for Kim Garam. Uhul! Outra idol que costumava ser ignorada pelos seus fãs era a Kyla, ex-integrante do Pristin. Dessa vez, por um motivo um pouco mais horrível. A ex-idol nunca foi muito popular no seu fandom, muito por conta da sua aparência. Quando ela não era ignorada, ela era muito criticada pelos fãs do grupo por, segundo eles, não se encaixar nos padrões de beleza e de peso de uma idol. Kyla era apenas uma adolescente naquela época e sofreu tanto hate por conta da sua aparência que foi afastada do grupo e até abandonou a vida de idol. Cadê La Venue? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E acabam ignorando idols por acidentes. Isso já aconteceu diversas vezes com diversos idols diferentes e sempre provocam momentos muito engraçados. Tchau. 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 Tchau.